Oi, 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 galerinha! Já beberam água hoje? Eu sou a Lebra Balbinote e esse é o canal Bem Descontraído. Seja muito bem-vindo. Já se inscreve, deixa seu like aí, compartilha com um amigo. Enfim, vocês sabem do resto. E, gente, o que eu vim fazer hoje é que apareci toda descabelada, toda... De maltrapida. É que hoje eu tenho o meu primeiro dia de aula online. É completamente online. Então eu queria mostrar pra vocês um pouco do meu dia. Então vamos lá, né? Agora são sete e pouquinho da manhã. Não começou ainda a aula, não começou nada. E eu vou tomar um café. Tô com uma fome, Junior. E hoje é segundo, só pra falar vocês, né? As horas eram pra começar quinta-feira, dia de sorte. Mas não, começaram hoje, dia de dois. E ainda tudo de forma remota. Até primeiro de março, vamos ver o que vai dar lá. Se por acaso voltar a presencial, primeiro de março. Eu gravo pra vocês também o vlog do meu primeiro dia de aula. A presencial, ok? Então gente, eu tomei café e agora, né? Tô aqui. E recebi agora as atividades de história. E hoje a gente tem aula de história, educação física e de sociologia. De sociologia a gente tem aula no Meet às 10 horas. Então, vocês vão acompanhar depois. E história, ela mandou as atividades. E eu vou ter que ver isso, meu Deus do céu. Começou as aulas. Minha cara de desespero. Que volto presencial, porque senão... Pero... É sério, véi. Tô com medo de reprovar. Se não tiver aula presencial, porque ano passado tava cacimendo. É muito ruim estudar online. Se você tá formada e assistindo, parabéns. Você não precisou estudar online. E é muito bom. Ah, reclamar da escola é tão bom. Mas quando é que a gente não tá na escola? Tá estudando em casa? É o uó. É o uó. Então, eu vou ver o que a professora de história mandou. Matemática, matemática. A gente nem tem aula de matemática hoje. O diretor mandou no grupo, né? Os horários. E aí, a gente sabe o que a gente tem hoje. Por isso... Então, tipo... Eu nem tenho matemática. Porque eu falei matemática. A gente tem história. Educação física e sociologia. Vou ver o que a professora de história mandou. Eu ia ter sociologia agora. Meu Deus. Tô mais perdida que não sei o quê. E eu vou fazer a atividade. Ok, é isso. Então, gente. Eu decidi que eu vou abrir... O Google mesmo aqui pelo meu computador. Pra fazer a atividade que eu acho que vai ficar mais prático pra mim. Então, eu tô esperando carregar aqui. Meu Deus do céu. E é isso, né? Gente, eu tenho o melhor namorada do mundo? Tenho. Olha o fone que ele me trouxe. Aproveitar aqui que eu vou usar ele. Pra assistir os vídeos. Coisa que ela mandou. Professora. E é isso, né, minha gente? E abriu. Vamos ver. Vamos ver. Tem que fazer o mapa mental. Nossa senhora. Já não gostei da primeira aula. Fazer o mapa mental. Quem gosta de fazer o mapa mental? Quem que gosta de fazer essa bolsa, Jô? E vale nota. Nossa senhora. Primeiro dia de aula, os alunos já ficam. Vale nota. Eu já tô, tipo... Professorão. Não precisava fazer valendo nota. Aí tem dois vídeos pra assistir. Um negócio que eu falei. Vamos lá, né? Vamos pôr meu fone. Vamos assistir os vídeos. Vamos lá. Ah, gente. Não fique se perguntando. Por que você tá fazendo em cima da cama? É porque eu não tenho mesinha. Ainda não comprou meu armário. Ainda não comprou minha mesinha. Então eu vou ter que fazer a onda em cima da mesa. Da cozinha da sala. Ou no meu quarto. Eu prefiro fazer no meu quarto. Porque meus pais estão em casa. Então... Nossa. Fiz isso aqui que a tela ficou toda preta. Olha. Enfim, vamos lá. Que agora eu tenho que estudar. Do nada, gente. Do nada. Tá? Mas enfim, vamos lá. Aproveitar enquanto que tá carregando aqui o vídeo e tal. Vamos ter o caderno de história. Eu fiz a capa. Não, eu não fiz, ó. Tá aqui, ó. É esse aqui do Inter. E eu fiz somente isso aqui, ó. Não fiz desenho ainda. Então eu acho que hoje eu faço. Já que comecei as aulas de história. E eu gosto sempre de ter o caderno junto. Mesmo que a gente não utilize. Só pra ter mesmo. Porque vai que precisa. Eu sou dessas. Sempre caderno por perto. Então vamos lá. Que agora carregou o vídeo. Nossa, que coisa mais estranha. Por que que fica tudo preto? Eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí eu vou pegar uma folha em branco dessas daqui E fazer o meu mapa mental Sim, eu fui pegar uma folha, era pra ser uma Veio quatro folhas Era pra vir de uma só E veio quatro, enfim Eu vou usar uma só Então é isso, vamos lá, vamos começar a fazer Então gente, depois de muitas tentativas E muito pensamento, a única coisa que eu consegui colocar no papel foi isso Que são os títulos do texto, né São os títulos do texto Então é a única coisa que eu consegui colocar Agora eu tenho que colocar os negocinho pra cá, né Meu Deus do céu E a música tá me ajudando muito, ainda bem Ainda bem que existe a música pra me ajudar nesses momentos Porque eu não ia conseguir senão É sério, eu tô escutando música desde o início Pra fazer isso aqui, pra sentar, pra concentrar Pra conseguir fazer o melhor que eu posso Minha gente, é nove e quarenta e cinco E eu não fiz metade Gente, eu tô me estressando demais, eu não tô conseguindo Gente, sério Eu não sei o que deu comigo, eu não tô conseguindo fazer o trabalho Eu não tô conseguindo me concentrar Meu Deus do céu, o que aconteceu comigo? Então minha gente, agora eu vou tomar uma água E vou trocar uma camisa, né Porque eu não vou ficar só com o top na videochamada E aí eu vou participar da videochamada com a turma E gente, eu não tô bem Não tô nada bem Nem gravar direito, eu não tô conseguindo Nem fazer meus trabalhos Meu véi, o que aconteceu comigo? Então gente, agora eu estou aqui na cozinha, na sala Enfim, é bem na divisão mesmo, não tem uma mesa E eu tô terminando isso aqui Agora que acabou a aula no Meet Mas a aula foi mais pra gente se conhecer Conhecer a turma Conhecer a professora Entender como vai funcionar a aula com ela E enfim Parece que sociologia vai ser bem interessante esse ano Apesar de eu estar com saudade já do professor do ano passado, né Querido professor Maravilhoso O jeito que ele dava as provas era um jeito bem diferente E a aula também Então eu sinto saudade, sim Vou sentir saudade do professor com certeza E enfim Aí eu vou terminar isso aqui O professor de educação física já mandou também atividade E eu vou fazer depois E eu preciso ainda ir comprar cadernos Sim, porque todos os que eu comprei não foram suficientes Então eu vou precisar comprar mais cadernos Eu acho que preciso de 5 ou 6 cadernos ainda Pra completar todas as matérias que estão faltando E é isso, né De tarde eu vou comprar E agora eu vou terminar o trabalho Porque eu ainda não terminei Tô desde a manhã das 7h45 que a professora mandou Tentando terminar e não termina Mas é muito difícil pensar, gente Hoje eu tô com um bloqueio de criatividade Bloqueio também Eu não consigo pensar muito sobre o trabalho, entenderam? Mas enfim E minha mãe estendendo a roupa ali atrás Então gente, eu acabei agora o trabalho Tô aqui com a Maê Sim, eu gosto de fazer as coisas bem coloridas Pra quem não sabe, pra quem sabe Enfim, quem não sabia sabe agora Eu gosto das coisas bem coloridas Principalmente os trabalhos Tipo, pra mim me identificar mais Máfora dos mentais e tal Eu gosto assim Colorido pra mim poder me identificar Porque daí eu consigo saber quais são os balões De quais lugares Mesmo tendo a flechinha e tal E agora eu vou tirar a foto E mandar pra professora E é isso E eu vou dar uma pausa Acho que vou deitar um pouco E aí quando eu for fazer o trabalho Do que sou fiscal Mostra aqui pra vocês E eu almoço aí já tá É meio dia E 38 agora E eu terminei aqui agora Tipo, fiquei basicamente a manhã inteira Mas eu tive que dar a pausa pro almoço E a pausa da aula do mint Então, o que é isso? Então, gente É o seguinte Eu saí Fiquei a tarde toda fora Eu comprei mais cadernos Que eu precisava Eu acho que eu falei isso aqui Eu não lembro porque eu falei isso Hoje é meio dia E agora eu vou terminar Mas antes eu quero mostrar pra vocês Os cadernos que eu comprei Eu comprei 6 cadernos Pra me precaver Pra que não falte nenhum caderno Porque pode ser que falte E daí se faltar Eu tinha que ir de novo Pra centro Comprar Ou no mercado E daí assim Não, eu tenho 6 cadernos em casa E os que sobrarem Eu guardo em um canto E uso outra hora, né? Quando eu precisar Eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho E depois eu vou terminar o trabalho Que eu sou feito Então Eu peguei esse caderno aqui Que eu peguei ele Mas por causa das folhas Gente, sério Olha isso As folhas não são brancas Elas são tipo Pintadas café, sabe? Aquelas folhas que dão Um aspecto de antigo Então E eu achei tipo O caderno E esse caderno aqui Vai ser meu xodózinho A partir de hoje Porque ele é muito lindo Olha as folhas, gente Sério E ele é assim a capa E aí eu peguei esse aqui Porque sim Porque ele é muito bonitinho Eu tinha pegado aquele outro De física Que eu fiz Roxo Ele eu achei muito lindinho E eu não achei Que nem o de biologia Que eu tinha feito Então ele é tipo Igual Que ele é de física Aí eu peguei esse aqui Que eu queria roubar do meu irmão Porque ele tinha um igual E aí eu aproveitei hoje E peguei um Igual o dele Porque eu achei muito bonitinho A capa Sério Muito linda Mais um Só de cor Tipo Que nem o outro Por dentro é igual Peguei também esse aqui Que é assim De frutas e tal Nem olhei como que era por dentro Ah, ele tem figurinha E as folhas Ah, as folhas são frutinhas, gente E não podia faltar Como tinha um de unicórnio lá Eu tive que pegar um de unicórnio Porque sim Porque o de unicórnio E realmente Eu pensei que era outra coleção De outro tipo de caderno Mas não É que nem aqueles outros Que eu peguei E eu não tinha visto isso A última vez que eu fui lá Eu fui no mesmo lugar comprar Então Por isso que eu tô impressionada E enfim E esse caderno aqui É o caderno que eu já vou usar Pra educação física Pra fazer o trabalho De educação física Então Vamos lá, né Que eu tenho que terminar De fazer esse trabalho Então, minha gente É o seguinte Eu não terminei o trabalho De educação física Até porque eu não entendi o trabalho E aí Como já tava tarde Já tinha passado Do horário das aulas Eu não ia pedir pro professor Não ia incomodar fora Do horário Então eu vou pedir amanhã O trabalho Porque eu não entendi E é isso Então O vídeo vai ficar por aqui E amanhã eu vou fazer o resto E amanhã tem o segundo dia E se as aulas voltarem presencialmente Que eu espero Eu vou fazer um vlog pra vocês Do meu dia, né De primeiro dia de aula Lá na escola mesmo Também conhece a escola Enfim E é isso, minha gente Então Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa muito like aqui embaixo pra mim Que aí eu vou saber Que vocês estão gostando Dos meus vlogs Também se inscreve aqui embaixo Se você não é inscrito Ativa o sininho, hein Pra não perder nadinha Porque eu tô trazendo Cada vídeo diferente aqui pra vocês Aí às vezes eu acabo esquecendo Ou não podendo publicar Nas minhas redes sociais Que saiu vídeo novo Então Fiquem ligadinhos Deixa o sininho ativado Mas vocês sabem Os horários de postagem E as datas também Que é, né Segunda e quinta As duas horas Então Também se liguem aí Anotem lá no cantinho E é isso, minha gente E Enfim Deixa o seu like Se inscreve aqui embaixo Ativa o sininho Compartilha com um amigo aí E Me segue no Instagram Que eu tô esquecendo de falar isso também Me segue no Instagram Que tá aqui aparecendo E no Snap também Que tá aparecendo aqui Sempre eu coloco os dois Mesmo não falando Eu coloco E é isso, minha gente Até o próximo vídeo E tchau Tchau